O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Simados amigos e amigas, hoje nós lembramos São Gregório Magno, um homem grande, importante, que viveu entre 540 e 604, portanto, início da era cristã, prefeito de Roma, se deixou levar pela mensagem de Deus e se torna um grande líder na caridade, no cuidado do povo, daqueles que necessitam de serem cuidadosos. Ele, então, deixa a vida pública e busca a vida monástica. E aí ele se torna o grande Gregório Magno Papa, o Gregório o Grande, aquele que fez o grande trabalho na igreja. E por isso, esse momento, depois do momento mariano, para ouvirmos a palavra de Deus, nós estamos em Lucas capítulo 5, versículos 33 a 39. Olha, novamente, aquela hipocrisia, aquela necessidade de ficar observando se essa autoridade está fazendo tudo certo ou não. E Jesus se depara com essa hipocrisia. Eles ficam observando se Jesus faz as coisas certas ou não. É Jesus, percebendo a malícia deles, retruca. Os convidados de um casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Olha, Jesus está falando de si mesmo, está sendo corajoso, está mostrando que ele um dia vai morrer, vai desaparecer, mas ele depois vai retornar à ressurreição. Então, somos convidados para uma vida de proximidade, remidos por ele e nele tendo a nossa salvação. Por isso, é preciso nós diminuir o senso do julgamento, crescer na amabilidade, na doçura, na capacidade da escuta. É mês da palavra de Deus, é mês para escutar a palavra, deixar a palavra de Deus alimentar, dominar todo o nosso ser, para assim nós podermos ter presença. Cristo, quando se fala do noivo, ele se refere a ele mesmo. É aquele que está e quem está com ele não precisa ficar fazendo jejum. Jejum é para cortar excessos. Jejum é para disciplinar a nossa vida, para nós estarmos com Deus. Ora, se já estamos com ele, não é necessário fazer essas penitências. Nessa presença, celebramos o banquete da vida, porque as suas ações são de paz em nosso meio e nos conduzem para o reino. Ele é o novo que enche nosso coração de alegria. Se nos abrirmos para essa novidade, não ficaremos estacionados em coisas antigas e velhas, mas sempre se renova, o novo. É como um abroto da planta hoje, agora nós estamos no meio de setembro, começa a primavera, daqui a pouco nós percebemos os brotos vêm com vigor. Vida nova, assim deve ser a nossa vida. Somente assim nos alegraremos em sua presença e poderemos celebrar a palavra de Deus que recria e renova. Mês da Bíblia, tempo propício para aprofundar a palavra de Deus através dos grupos de oração, os grupos, os círculos bíblicos, acervos, momentos de nós ao redor da palavra de Deus, deixar que Deus tome conta de nós e nós estaremos sendo encharcados de paz, de alegria e felicidade. Que o Senhor vos abençoe e vos conceda paz e por isso vamos concluir com a oração aos nossos queridos irmãos e irmãs enfermos e também por todos aqueles que trabalham na área da saúde. Deus eterno e onipotente, nosso refúgio em todos os perigos, olhai benignamente para as nossas aflições e angústias. Como filhos, com fé vos pedimos, concedei o eterno descanso aos que morreram, conforto aos que choram, cura aos doentes, paz aos moribundos, força aos que trabalham na saúde, sabedoria aos governantes e coragem para chegarmos amorosamente a todos glorificando juntos o vosso santo nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que Deus vos abençoe e vos conceda as graças, a saúde, o equilíbrio, a harmonia, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.